Eu já preciso ir lá pegar algumas coisas pra comer, né? Eu tava vendo aqui, as minhas comidas já acabaram. Vou ter que pedir pro pessoal lá da rua. Só que é normal, né? Eu já faço isso todos os dias. Então, já deixei logo. Bom que aqui no meu cantinho, ele é bem seguro. Eu moro aqui nesse esconderijo que tem há um tempinho, né? Então, aqui é bom. Porque ninguém vem aqui dentro, é quentinho, eu não faço frio. E é bem melhor do que ficar na rua. Mas já deixei eu ir embora. Peraí. Ué, tô construindo o caso, é impressão minha. Esse lugar sempre foi parado. Ué, tô construindo o caso aqui agora, é? Ah, meu Deus, eu não acredito. Eu espero que elas nunca descubram o lugar secreto. Mas tá, né? Eu vou ter que escondidinha, sair daqui. Pra ir lá poder pedir comida. Ui, tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali. Espero que não tenham me visto. Não me viram. Parece que é duas meninas riquinhas. Só espero que não descubram o meu esconderijo. Imagina eu ter que sair de lá depois de tanto tempo. Além do mais, lá já é minha casinha, já tem todas as minhas coisas. Mas fazer o quê, né? Olha, mano, já tamo construindo. Olha como tá ficando o projeto. É, tô vendo, tá muito bonito. É, pior que nem começamos já tá ótimo. Pois é. Ai, eu só espero que essa casa fique pronta o mais rápido possível. É isso que eu quero. É, por enquanto só tão fazendo chão, né? Tão começando a cavar essas coisas. Mas pode ter certeza que aqui vai ficar lindo. Vai mesmo. Olha, o terreno ficou limpinho. Com certeza. Olha, até final do mês isso daqui eu tenho certeza que vai tá prontíssimo. É, deve tá, né? Eu espero. Porque a gente tá pagando pra isso, então. Já deixa eu ficar aqui. Eu tenho que pedir pra algumas pessoas dinheiro, né? Também posso tentar pedir comida. Só que eu acho que pedir comida é mais difícil do que pedir dinheiro. Mas tá bom, né? É, ôi, alguém tem alguma medinha pra me dar? Algum trocadinho? Qualquer coisa? É só porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Eu tô morrendo de fome. Vou tentar ficar aqui, né? É, só espero que alguém dê alguma coisinha. Eu acho que não vai vir ninguém ainda, porque tá muito cedo. Sai cedo demais, mas fazer o quê? Eu tenho que vir logo cedo, porque aí quando eu chego a tarde em casa, eu consigo ter mais dinheiro. Mas até agora, nada. Vou tentar ficar aqui, né, o dia todo. Vai que eu ganhei um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um pouquinho é melhor que nada, né? Porque é complicado, viu? Conseguir dinheiro. Mas eu quero saber. Parece que tá construindo casa lá do lado, né? Que eu tinha visto, a casa parece que vai ser bem grande por causa do formato, né? E também, que só constrói lá quem tem bastante dinheiro. Espero que não descubra o meu esconderijo e queiram me tirar de lá. Pelo menos isso. Mas fazer o quê, né? Vou continuar aqui, que eu preciso ganhar meu dinheirinho. Alguém tem algum dinheirinho pra me dar? Alguma coisinha? Comida, por favor? Olha ali, elas já estão construindo. Estão construindo bem rápido. Deixa eu ir correndo pra minha casa, né? Não quero que elas me vejam. Mas, nossa, elas estão construindo muito rápido essa casa. Olha só, estavam construindo e agora já tá montando as paredes quase. Já terminou tudo de limpar o chão. Que velocidade é essa? Assim elas vão terminar logo, logo. E elas não podem terminar essa casa. Imagina, elas descobrem que eu tô aqui. Ai, meu Deus, vai ser tão ruim. Eu espero que elas não descubram de jeito nenhum. Mas tá, né? Já deixei pra minha casa. Hoje eu consegui um dinheirinho. Amanhã mesmo eu já vou ter que comprar algumas coisas. Deixa eu ver. Já deixou entrar aqui na minha casinha. Espero que elas não entrem aqui. Porque se elas entrarem, vai complicar tudo. É, mudei aqui algumas coisas da minha casinha. Porque eu achei que tava muito escuro. É, eu também não posso fazer muito barulho aqui, né? Porque vai que elas escutem lá. Então eu vou ficar aqui, ó, bem quietinha. Não vou falar nada. Porque eu que não quero sair daqui, né? Já virou minha casinha. É, mas agora já deixou dormir porque eu não posso fazer barulho, né? E se eu fizer barulho e elas descobrirem que eu tô aqui, eu vou ter que sair. E eu que não posso sair daqui, não. Agora já deixou dormir porque eu tô cansada. Amanhã eu tenho que acordar cedo pra pedir mais dinheiro. Ai, eu tô com uma faminha hoje, hein? Eu tava pensando. Eu acho que é bom eu ir pegar alguma coisinha pra comer. Porque eu tenho que seguir dinheiro, né? Pedindo. E com esse dinheiro dá pra comprar comida. Só que tem um porém. As meninas tão lá, né? No pé da casa. Eu vou ter que dar algum jeito de, sei lá, sair e fazer alguma coisa. Vai que eu passe por lá, elas me vejam, elas me descobrem. Elas vão querer saber onde que eu tava. Vão descobrir onde eu tô agora. E aí... Vai ferrar tudo. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou esperar a primeira oportunidade que elas forem fazer alguma coisa. E vou correndo. Vou correr o mais rápido que eu posso. Então já deixa eu ficar de olho em que... O que elas tão fazendo? Espero que elas não estejam lá na frente, né? Imagina, elas tão bem ali. Eu dou de cara com elas. Não, credo. Ui, vou bater na madeira depois, né? Vai que isso aconteça mesmo. Onde será que elas estão? Acho que dá pra eu ir. Dá pra eu ir. Corre, corre, corre. Ai, não. Elas tão ali na frente. Se eu passar, elas vão me ver. Ei, Giovana. Bora ali no andar de cima da nossa casa. Pra gente ver como tá ficando. Ah, vamos, vamos. Claro. Vamos lá. Ai, isso daqui tá ficando lindo, hein? Tá ficando maravilhoso. Eu quero que essa casa fique pronta logo. Eu também. Eu tô ansiosa. Eu também. Tá ficando bonita, eu acho. Com certeza. Olha esse projeto maravilhoso. É, elas subiram. Nossa, não sei como elas têm medo de não cair lá. Mas, nossa. Ontem, esse mesmo horário, eu tava construindo a casa. Agora já tá quase pronta, né? Nossa, essas meninas devem ter dinheiro mesmo. Devem ter muito dinheiro mesmo pra construir assim. Mas agora eu vou comprar comida pra mim. Isso é que importa. Eu já tô morrendo de fome. Deixa eu comprar aqui algumas coisinhas. Eu só vou comprar o básico mesmo. Eu vou comprar mais frutas. Que é o que vai durar mais, né? Além do mais, eu também não tenho tanto dinheiro pra comprar qualquer coisa. Então, eu só vou comprar o essencial. Meu Deus, essas meninas constroem rápido, né? Tipo, as meninas não, né? O pessoal que as meninas pagaram pra construir a casa constroem rápido demais. Porque olha isso. Eu fui, pedi dinheiro, comprei minha comida, tudo certo. E olha isso. Elas já construiram metade da casa. Desse jeito, elas não terminam de construir essa casa final de semana. Meu Deus, elas constroem muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas tá, né? Aproveitei que elas estão de costas e já fui embora. Olha isso. A casa já tá quase pronta. É, por enquanto elas não me descobriram, né? Espero que nem descubram. O problema é que se elas virem aqui no canto e verem esse buraco, elas vão achar estranho e vão querer vir, né? Mas com fé, elas não vão descobrir nunca. O meu cantinho, ó. Tô aqui, não tô atrapalhando ninguém. Isso que importa. Bom que, ó. Já trouxe comidinha. Vou deixar aqui no canto. E eu vou tentar fazer o máximo não barulho durante a noite, nem durante a tarde, nem nada. Porque enquanto elas não tão morando aqui, é mais de boa noite. O problema é que quando elas forem morar aqui, faz ser mais complicado. Nossa, aqui tá ficando muito top. Mais uma perguntinha. Manu, você já escutou alguns barulhos debaixo do chão? É estranho. Será que tem rato aqui? Rato? Porque se tiver, a gente vai ter que limpar isso daqui. Eu não tô prestando atenção, não. Ai, uma hora que estiver fazendo barulho, você presta atenção. É muito doido isso. Será que tem rato? Ai, credo. Tomara que não, né? Eu acho que você tá ouvindo coisas, viu, garota? Não, não. Eu não tô, não. Eu não tô ficando doida. Eu escutei. Tá bom, né? Agora vamos lá pra nossa casa. Logo, né? Você tá morando aqui. Ai, com certeza. Ai, já amanheceu. Já deixou eu ir. Eu vou pegar. Meu Deus do céu. A casa já tá quase pronta. Meu Deus. Essas meninas são rápidas, viu? Misericórdia. Mas acho que agora eu vou lá na praia, né? Aproveitar que elas não estão aqui. Porque é bom quando elas não estão aqui, que eu posso sair e nem ter medo delas me virem. Porque elas estão construindo. Elas ficam aqui o dia todo. E nossa, tá construindo rápido essa casa, né? Meu Deus. Mas, né? Porque já que elas não estão aqui, eu vou na praia. Porque é bom que eu posso andar de barco, ficar aproveitando, sem fazer nada. E posso aproveitar bastante. É, hoje eu só vou ficar aproveitando. Acho que hoje eu nem vou pedir dinheiro, nem nada. Só vou ficar aqui, nadando um pouquinho. E olha que tá uma maravilha. É, só que eu tenho que voltar antes das meninas chegarem, né? Porque senão, depois eu vou ter que fazer o mesmo esquema. E sempre tomar cuidado pra elas não me verem quando elas chegarem. Mas eu não vou ligar pra isso agora. Eu vou só aproveitar. Ai, que sono. Eu já tenho que ir lá pedir dinheiro. Mas, peraí. A casa já tá pronta. Ela semeve essa casa que eu peguei, sei lá, duas semanas. Olha isso. Olha que casarão. A casa é enorme. É, só tem que ficar escondida, né? Pra elas não me verem. Pelo visto, acho que ainda não tem nada. Não, mas tem um monte de caixa. Que bonito. Ai, finalmente terminamos a nossa casa. Agora é só arrumar as coisas, colocar tudo no lugar e pronto. Ai, meu amor. Vai ser tão legal a gente ficar indo pra praia, né? Sempre. Ai, vai ser incrível. A gente mora pertinho. Acho que a gente tá do lado. Vai ser tipo um lugar bem quieto, né? Pra gente ficar aqui é um lugar. A gente vai escutar o barulho assim, sabe? Da brisa da praia mesmo. Isso aqui é bom. O mundo vai ser uma coisa muito bom. Vai ser só... Vai ser só... Paz, paz. Com certeza. Nenhum barulho. É, só vai ter barulhinho de alguns carros, caminhão. E mexer na linha de santa, tudo bem. O resto vai ser maravilhoso. Nossa, elas têm um casarão. Meu Deus. Eu só espero que elas acabam não me vendo, né? Elas já terminaram de construir essa casa. Espero que elas não ouçam eu lá, né? Porque eu fico a noite toda. E agora que elas vão se mudar pra lá, elas também vão ficar à noite. Ai, mas por favor, que elas não me vejam lá. Eu não quero sair do meu cantinho. Além do mais, eu adoro morar lá. Fazer o quê, né? Ei, já que a gente tá aqui com as nossas coisas tudo preparado, menos as nossas coisas no lugar certinho, que tal a gente ir pra praia? Ah, por mim, pode ser. Depois a gente terminar de arrumar as coisas. Vamos? Bora. Ótimo, então vamos. Ai, eu tô morrendo de calor aqui. Tá bem quente, hein? Tava pensando, acho que eu vou lá na praia. O problema é que eu vou ter que ficar de olho, né? Como eu moro aqui na esconderijo do lado da praia, eu tenho medo das meninas acabarem vendo e eu. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas tá bom, né? Acho que eu vou lá. Só tenho que tomar cuidado pra elas não me verem. Aí eu tenho que ficar bem de olho, tenho que tomar cuidado com tudo. Mas eu tô indo lá. Eu tô morrendo de calor, então eu já vou lá, já vou aproveitar bastante. Eu posso até brincar no tobogã. E o bom é que aqui no meu esconderijo já tem até uma entradinha lá pra praia, ó. E fica bem fácil. Vou ficar brincando aqui nesse corregador. Ui, só tenho que tomar cuidado. Ai, 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 minha cabeça. Ai, acho que isso daqui machucou um pouco. É, vou tentar em outro. Acho que eu vou pegar o azul. Será que o azul... Não, azul não. O roxo. Será que o roxo é melhorzinho? Hum, o roxo é mil vezes melhor. Só não tô escorregando, né? Olha, tem uma menina ali. Que tal a gente falar com ela? Ah, bora. Vamos, né? Meu Deus, as meninas estão chegando. Ai, melhor eu sair daqui. Vai que elas me beijam. É, bom que eu já vi elas. Eu já vou correndo. Ui, só tenho que tomar cuidado na hora de descer aqui. É, bom que como eu já faço isso. Várias e várias vezes. Não tem tanto problema, né? Já tô acostumada. Acho que eu vou ficar aqui escondida. Será que elas me viram? Talvez elas só estavam subindo pra, sei lá, brincar no tobogãzinho. Espero que elas não tenham me vista. Mas acho que não. Eu saí correndo bem rápido. Ué? Cadê? Cadê ela? Não tá aqui? Oxê. A gente desviou o olhar por alguns segundos e ela já sumiu. Acho que ela foi embora, né? Fazer o quê? Vamos descer aqui o tobogã, então. Bora. Elas nem descobriram onde eu tô. Imagina, elas me vir brincando lá na parte da praia. Sendo que aquela parte da praia ninguém vai. E elas poderiam chegar à conclusão que eu moro aqui, né? Só que eu devido muito que elas vão me encontrar. Ei. O que aquela garota lá tava se escondendo? Sei lá se ela se escondeu. Do nada ela sumiu, né? A gente foi chegando perto. Ela correu. Aqui é tipo... Poucas pessoas vão lá. Vamos procurar ela? Eu tô afim de procurar, sabia? Ah, bora. Vamos. Vai ser ótimo. Eu acho que eu vou ficar aqui aproveitando um pouco. Tenho que só esperar um pouquinho pra depois eu sair, né? Pra eu ir lá pra praia e continuar brincando e aproveitando muito. É porque eu não quero que as meninas me encontrem. Porque se elas me encontrarem, provavelmente elas vão querer me tirar daqui, né? Porque eu tô no terreno da casa delas. Mas eu vou esperar um pouco. Olha, vamos dar uma andadinha por aqui pra gente ver se a gente consegue encontrar ela. Vamos. Que tal a gente pegar ela se skate e procurar ela? Sei lá, vai que ela esteja por aqui. Ah, pode ser. Ótimo. Bora. Vamos. Vamos lá pegar a nossa bicicleta. Ah, de skate eu acho melhor bicicleta, né? É verdade. Vamos. Pronto, já que a gente pegou tudo, vamos lá procurar ela? Bora. Vamos dar uma volta, né? Vamos ver se a gente acha. Ai, meu Deus. Mas essas meninas, viu? São bobas mesmo. Elas nem me acharam. E olha que eu tô num lugar tão fácil. Não sei como elas não me acharam. Menina? Oi? Eu? Tudo bem? Tudo bem com você? É, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tava procurando você, porque a gente viu você. A gente não tava achando, mas é uma longa história, né? E você? O que você tá fazendo aqui? Não, não, não. Tira ela de mim, não tira ela de mim. Quer dizer, não tira eu daqui. Não, a gente não vai tirar não. Qualquer pessoa pode ficar na rua. Você pode ficar em qualquer lugar. Não, é porque... Peraí. Eu acho que era você que tava lá em cima, lá no escorregador, lá na praia? Era. Olha... Você que fugiu? Sim. Calma aí, deixa eu explicar. Sabe a casa onde vocês estão construindo aqui esse terreno e tal, suas algas? Sim. Eu moro no esconderijo que tem aqui dentro. E quando vocês me viram na praia, eu fugi, eu fiquei com medo, sei lá, vai que... Porque poucas pessoas usam o escorregador. Só usam o escorregador pessoas que moram na praia ou aqui nesse lugar onde vocês construíram a casa de vocês. Só que eu não moro em nenhum dos dois, então eu fugi porque eu fiquei com medo de vocês descobrirem. Agora que essa aqui, a gente tá pensando que tinha ratos debaixo do chão. Mas não era você. Eu acho que você tava batendo sua cabeça na parede. Não, eu não moro ali embaixo, eu moro do lado. Ah, então era pra ratos mesmo. É, provável. É, olha, eu vou mostrar onde eu moro, vem cá. Ok. Olha, e não me tirem daqui, tá? É um lugar que eu gosto muito, vem cá, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom. E eu tremei... Primeiramente, qual é o nome de vocês? O meu é Giovana. E você? Manu. Manu, é prazer, eu sou Thalita. Olha, venham aqui, ó. Uxi. Vocês vindo pra cá? Agora, se vocês virarem aqui, ó. Tem a... Tem a minha casinha. Meu Deus. Que loucura. É que um pouco antes de eu sair, eu tirei tudo e guardei numa caixinha, porque eu tava com medo de chover, enfim. Longa história. É, mas olha, por favor, não me tirem daqui, aqui é bem confortável. Ué, você não quer sair daqui? É, não. E aqui é o seu lugar? Sim, eu gosto daqui. Eu sempre morei aqui, pra falar a verdade. Não, não, tá tudo bem. Você fica onde você quiser, tá? Aliás, a gente gostou. A gente pode até ser vizinhas, a gente pode vir aqui, às vezes. E uma perguntinha, assim, se não for incomodar, é como você come? Ah, é que eu peço dinheiro na rua. Oh, meu Deus. E com dinheiro eu compro comida. Ah, nossa. Meu Deus. Agora entendi. Mas não se preocupa mais, porque a gente vai te ajudar. É, a gente vai te ajudar. Ajudar. Uhum. Olha, a gente vai ajudar você e comprar algumas coisinhas pra ficar bem legal a sua casa. É sério? Vocês fariam isso? Sim, claro. Uhum, claro. Meu Deus, vocês são muito legais. Olha, eu não quero atrapalhar vocês e nem fazer vocês gastar, porque vocês já gastaram muito na casa de vocês. Não, não. Não, não. Não te agradecer, não. A gente tá se oferecendo, tá? Pra ajudar. E outra, a gente que tá querendo gastar mesmo? Então tudo bem. Olha, a gente vai comprar bastante coisas, mas... Bora lá em casa pra você comer também? Uhum. Tá bom, então vamos lá. E? Vamos? Olha, a gente vai comprar bastante roupa pra você também, tá bom? É. Tá bom. Olha, a sua casa é bem bonita, viu? Obrigada. Gostou? É, eu gastei sim. Que bom. Você viu, né? É, você tava assistindo, né? A nossa reforma. É, eu tava vendo. Menina, que construção rápida foi essa? É? É, que a gente pagou bastante pra fazerem rápido. É, a gente tem que pagar. Porque se a gente fosse... Se a gente não fosse pagar tão rápido assim, menina... Ia ser, ó, muito devagar. A gente teria até agora, ó, indo construindo. Por isso que a gente pagou em um preço maior. É, percebi, viu? Vocês pagaram... Acho que vocês pagaram muito. Porque, meu Deus do céu. É porque a gente queria terminar cedo, sabe como é? Ia, eu percebi. Tavam ansiosas pra vir morar aqui? Uhum. Claro, muito. Meu Deus. Ô, Manu. Oi. Você pega algumas coisinhas aí pra Thalita, por favor? Claro. Porque tem umas coisas aí gostosas demais pra comer. Com toda certeza. Enquanto isso... É, Thalita, eu vou pegar algumas roupinhas pra você, tá bom? Quer ajuda? Claro, você vai experimentar as roupas. Vem comigo. Então tá bom, vamos lá. Meu Deus, eu adorei a roupa. Gente, vocês têm cada roupa bonita, hein? É, mas o que importa é se você gostou. Você gostou? Eu adorei. Ai, que bom. E olha, nossos óculos são iguais. Ficou lindo esses óculos. Eu adorei. Ele é lindo. Agora vamos arrumar sua casa pra ela ficar bem bonitinha também. Vamos. Ai, vamos lá. Garotas, vocês estão me ajudando muito. Ai, que bom. Que bom que você se sente feliz. Eu me sinto feliz demais. Gente, a minha casinha ficou bem mais bonita. Vocês me ajudaram muito. Olha isso. Agora tem caminha, tem roupas, tem espelho. É uma história aqui. Que legal. Ai, gente, vocês estão me ajudando muito e eu nem sei como agradecer, tá? Ah, não precisa agradecer, não. Só aproveita esse lugar e visita a gente, hein? Não esquece da gente. Óbvio que eu vou visitar vocês, né? Como eu vou me esquecer de vocês. É, mas ó, não esqueça que a gente vai vir todo santo dia aqui. Se você quiser ir lá em casa também tomar um banho, aí é com você. Você tá muito bem-vinda lá. Tá bom. Olha, eu vou sim, tá? Olha, a gente já precisa ir, tá bom? Espero que você gostou das decorações daqui. Eu não gostei, eu amei. Nossa, eu já tava suando aqui já. Claro que não, bobinha. Eu amei mesmo. Olha aqui, eu não posso, ó, me levantar as minhas mãos pra cima. Porque se eu levantar a minha mão aqui... Menina, aqui fica um fedorzinho. Por quê? Aqui, ó, porque, ó... Porque não tá cheirando muito bem, né? Porque eu tô suando. Ah, meu Deus. Desodorante, agora tá sim, né? Não, meu Deus. Então tá bom. É melhor vocês virem pra casa, tá? Desculpa ter atrapalhado. Tá bom. Tchau, vamos. Tchau, gente. Tchau. Ai, elas são tão legais. Ai, eu não sei nem como agradecê-las. Elas me ajudaram tanto hoje. E olha, minha casa... Meu esconderijinho secreto, que ainda era pequenininho. Agora tá mil vezes melhor. Agora... Acho que agora eu vou descansar um pouco. Dá até pra ir na praia. E olha o tanto de roupa que elas trouxeram. Ai, essas meninas são incríveis. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.